O programa Estrela do dia de hoje está começando. Meu entrevistado no bloco Aços e Estrelas é o astrólogo Oscar Quiroga, que já está presente aqui. E logo depois, céu aberto e dicas do Estrelando. Não saiam daí. Meu convidado de hoje é o astrólogo Oscar Quiroga, ele que é do signo de peixes, tem ascendente em gêmeos e a lua no signo de touro. O Quiroga, ele é argentino, radicado no Brasil desde 1978, iniciou estudo de medicina em Buenos Aires e é psicólogo de formação aqui no Brasil. Autor de livros e escreve para o Jornal Estado de São Paulo desde 1986. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, Quiroga. Obrigado pelo teu convite. Por estar aqui. Nós estamos gravando aqui em São Paulo, na Gaia Escola de Astrologia, cedida pelo Robson Papalel. Eu que te agradeço muito em ter... é um horário muito curto, uma agenda dele. Ele falou assim, mas tem que ser das 10 até as 11 e tal. E a gente correu para não perder a oportunidade de fazer entrevista com o Quiroga. Quiroga, qual é a repercussão? Primeiro, como é que você descobriu a astrologia na sua vida, tendo iniciado em medicina e depois tendo atuado, se formado como psicólogo? Como a astrologia adentrou a sua vida? Olha, acho que nenhuma pessoa em seu são juízo, aos 17, 18 anos, diz, eu quero ser astrólogo. Essa não é uma vocação que a gente tenha naturalmente. Então, a astrologia não é o caso da astrologia ser escolhida por alguém. É o caso da astrologia te escolher mesmo. Eu acho que essa é uma experiência que todos nós, astrólogos e astrólogas, comungamos. É algo que acontece. E na hora em que começa a fazer sentido, é como um vírus. Isso aí... Não para mais, né? Mas foi no Brasil ou em Buenos Aires? Foi, foi no Brasil, sim. Foi, foi. Quando eu cheguei em 1978, me reuni com uma turma de pessoas que faziam estudos esotéricos, enfim. Raja Yoga. E aí eu comecei a ver as questões da astrologia mais como um estudo incluído no Raja Yoga. Entendi. E aí isso foi ficando como uma semente. Ficou dormente, 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 até que um dia se apresentou como uma possibilidade de ofício. Entendi. O que é que te chamou a atenção? Porque às vezes a pessoa, às vezes é o desenho, às vezes é a estrutura, às vezes é a parte matemática da astrologia. O que é que te chamou a atenção? Não, o que captura, pelo menos o que me capturou em astrologia, é a questão de levar a sério esse pressentimento que nós temos a respeito de que as coisas devam ter um sentido. E de que o universo não seja uma coleção de acasos, mas que responda a uma espécie de inteligência, de que haja uma ordem cósmica, que conecte todos os fatos e que lhes outorgue sustentação e sentido. O fato de astrologia, a partir desse princípio, levar isso a sério é o que me capturou. Interessante. Agora, você já vai fazer, em 2016, vai fazer 30 anos que você faz o horóscopo do jornal Estado de São Paulo, né? Qual a repercussão que você tem do horóscopo na vida das pessoas? O que você percebe a repercussão? Olha, as pessoas se alinham muito com o que elas lêem, né? Elas aprenderam, né? 30 anos já deu para educar-se, né? Uma turma, né? Nos primeiros 10 anos foi uma luta, foi um conflito, porque era um discurso muito conflitante, inclusive com todos os outros horóscopos, né? E ao ter o leitor de se posicionar para pensar e refletir e absorver e interpretar nas entrelinhas... Justamente, porque esta é a linha diferenciada de horóscopo que você trabalha, né? No jornal de grande repercussão nacional, você tem, assim, uma mensagem diferente, né? Você tem até o diário de bordo, né? Eu levo a sério que há uma ordem cósmica. Então, eu escrevo na tentativa de, dia a dia, nos alinharmos da melhor forma possível com essa ordem cósmica e as pessoas se alinham. Não é uma questão de obrigá-las, é que para elas faz sentido. Esta é a magia da astrologia. Não é que o astrólogo obriga as pessoas a se alinharem sob ameaça de que se você não se alinha nesse dia, você vai perder tudo que você tem. Não, é porque a pessoa, ao ler, ela encontra o sentido do que talvez ela, no dia anterior, na noite anterior, ela estava imaginando e pensando. E no dia seguinte vai na coluna e ela encontra essa frase, ela encontra esse pensamento. Então, isso faz com que, dia a dia, as pessoas vão conseguindo se alinhar. Certa vez você disse que você faz o horóscopo e, na verdade, ele é feito para fazer as pessoas pensarem. Refletirem mais do que pensarem. Porque uma coisa é você ler sobre a astrologia com um céu que ou te proteja ou te ameaça. E de que você está desvinculado dessa constelação de fatos cósmicos. E só te resta absorver isto ou te defender. Outra coisa é você se situar dentro dessa ordem cósmica e participar dela. E a reflexão consiste justamente em você perceber que você está integrado a essa ordem cósmica. Eu queria saber de você, Quiroga. Para você, como é que você avalia na astrologia essas mudanças que nós estamos atravessando atualmente? Mas eu vou deixar para o segundo bloco. Muito bem. Vamos lá. Então, saia daí e já, já tem mais. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista. Incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13-3326-383. Voltamos ao segundo bloco. Meu entrevistado é Oscar Quiroga, astrólogo. Ele que é do signo de peixes, tem ascendente em gêmeos e a lua no signo de touro. Eu havia perguntado no bloco anterior, como você avalia as mudanças que nós estamos atravessando hoje no Brasil e no mundo, de acordo com essa nossa ordem cósmica. Vamos lá. Olha, o hoje que você fala não é um hoje de 2015, né? O hoje que você fala é um hoje de algumas centenas de anos, né? E que ainda teremos mais outras centenas de anos para estabilizar, né? O universo, ele vai se movimentando sempre em ciclos de criação, preservação e destruição, né? Que não necessariamente são tão ordenadamente sequenciais, né? Muitas vezes eles acontecem simultaneamente e em diferentes dimensões, né? O que nós temos, certamente, é que já há 100 anos, exatamente, né? Há uma aceleração enorme de conhecimento e de entendimento de que nós realmente não somos o centro do universo, né? De que compartilhamos o espaço e o tempo desta Terra com reinos visíveis e com reinos invisíveis, né? Então, há uma relação, está se construindo uma relação muito íntima e muito direta, né? Não apenas com os outros reinos da natureza, senão com a ordem cósmica, realmente. Aí estamos eliminando de uma forma muito abrupta e muito acelerada, né? O processo de desintegração e de destruição. Estamos destruindo instituições intermediárias, né? Porque cada um de nós está descobrindo a capacidade de não precisarmos mais de intermediários, inclusive não precisarmos mais de astrólogos. De astrólogos também. Inclusive, é isso, sim. Nós somos uma espécie em extinção. Não faz isso. No sentido de intermediar o conhecimento, né? O conhecimento, que é percepção, não é intermediável mais. Qualquer ser humano é capacitado para entender e se relacionar e desenvolver com seus próprios meios e instrumentos, né? O seu próprio processo evolutivo que não é isolado do processo evolutivo de todas as outras espécies e de todos os outros reinos, né? Então, 100 anos para destruir o processo de intermediação ainda é muito pouco, né? Tanto quanto existimos nós astrólogos ainda. Mas se pode acreditar que em questão de 500 anos, mais ou menos, né? Suponho eu, quando era de aquário, já esteja plenamente instalada, né? Não vamos precisar mais de professores, de sacerdotes, de pastores, de astrólogos. Quantos livros você tem publicados? Tenho este Astrologia Real, o livro que o Valdemir Benedetti compilou, Segredos e Revelações e Entre o Nada e a Eternidade. Então, você chega a citar aqui no seu livro, você deixa claro que a interpretação do Sol, o Sol significa o signo de nascimento de uma pessoa, não serve para o ascendente nem para o signo lunar. Não serve. As posições desses signos, por exemplo, você vê o signo de gêmeos no signo solar, né? Cria uma personalidade racional, né? O signo de gêmeos no ascendente já é uma expressão de amor e sabedoria, não utiliza mais o raciocínio. Isso acontece por quê? Porque a nossa consciência é simultaneamente orientada em duas direções. Na direção do mundo objetivo e na direção do mundo subjetivo. O signo solar e lunar se ocupam da consciência na direção do mundo objetivo e funcionam de acordo com as regras do mundo objetivo. Então, onde você tem o signo do Sol e da Lua, você tem mais objetividade para lidar com aquelas funções. Principalmente a navegação que a gente faz no mundo objetivo, né? O signo ascendente, ele se ocupa da orientação da consciência para o ser interior, né? É o mundo subjetivo. Então, as regras são outras completamente e o funcionamento é outro. Você está com algum projeto de algum livro ao longo? Sim, estou escrevendo. Já? Mas é um livro que na astrologia é apenas incidental nesse livro. Estou escrevendo a história da espiritualidade. A história das manifestações espirituais ao longo do tempo. Um livro muito complexo, já faz cinco anos que estou escrevendo. Mas a astrologia entra. Sim, é incidental porque é uma das expressões da espiritualidade. Eu quero te agradecer muito. O programa está terminando muito mesmo. A tua dedicação de ter vindo aqui. Imagina. Um grande prazer. Ok. Obrigado a todos vocês. Não saia daí, já já estamos de volta. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista, promove. Dia 1 de setembro, o curso Síndico Profissional. Ele é direcionado para todos que queiram exercer a função de síndico. Informações, 3326-3083. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 4 de setembro, atendimento de mapa astrológico kármico com Nádia Oliveira. Já no dia 20 de setembro, o workshop, o poder das cores em sua vida. Não é cromoterapia. Com a terapeuta Cristina Cairo. No dia 24 de setembro, excursão para o fenômeno do algodão. A escola fica na rua Goitacazes, número 8, Altos. Informações, 3284-9714. O SINAG, Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, promove. 17º Simpósio Nacional e 8º Simpósio Internacional de Astrologia, nos dias 24 e 25 de outubro. O tema, Cosmos e Caos. Vai acontecer no Centro de Convenções do Hotel Flórida, no Rio de Janeiro. Informações, 21-2213-0972. O programa Estelando de hoje está terminando e a mensagem final, como sempre, fica a cargo do meu entrevistado, Oscar Quiroga. Minhas queridas crianças, a experiência de sermos humanos é extremamente complexa. Então não se assustem tanto com isso, não se assustem com seus dilemas, com seus questionamentos, com suas dúvidas, porque faz parte do pacote. Se a gente não duvidasse, não se questionasse, não haveria liberdade. A liberdade lhe é inerente este pacote de dúvidas e questionamentos. Então façam amizade com esses dilemas, inclusive com suas angústias, porque ela é a base e o combustível da liberdade. Isso mesmo. Muito obrigado, Quiroga. Eu te agradeço. Uma ótima semana a todos. SICOM. A mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. SICOM.ORG.BR